O Vento Norte Batendo as portas, quebrou todo o encanto Derrubou a mesa, derramou o pranto Vento Norte Coeira de mágoa ficou, parada no olhar E o gosto amargo da dor, no lar, doce lar E a brisa suave da nossa paixão Virou um vento forte E numa fração de segunda intenção Mudou nossa sorte Então eu me atiro assim, de qualquer jeito Nas asas dessa tempestade, sem medo Até me espalhar aos pedaços Desfeita Como as nossas promessas de amor Ao meio Desfeita O vento norte soprou, espalhou pelo chão As nossas promessas de amor, alguém o rasgou Batendo as portas, quebrou todo o encanto Derrubou a mesa, derramou um pranto Vento norte Poeira de mágoa ficou parada no olhar E o gosto amargo da dor no lar, doce lar E a brisa suave da nossa paixão, virou o vento forte Indo uma fração de segunda intenção, mudou nossa sorte Então eu me atiro assim, de qualquer jeito Nas asas dessa tempestade sem medo Até me espalhar aos pedaços Desfeita Com as nossas promessas de amor Ao meio O vento norte O vento norte O vento norte Vento, vento, vento Vento norte O 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 vento norte